Pessoal, quando uma grande emissora nacional faz uma matéria para mostrar um sistema de controle social, de controle de massa, você não tem ideia do quanto esse negócio está sério. Eu sempre estou falando no canal aqui, olha, Jesus está voltando, as coisas estão ficando muito sérias, os sinais estão ficando cada vez mais evidentes. Muita gente não leva a sério, ninguém quer saber de se arrepender, ninguém quer saber de santidade, ninguém quer saber de nada. Mas agora eu vou mostrar para você, porque eu não posso ficar calado diante disso. Eu não posso assistir um vídeo desse e ficar aqui de braços cruzados, porque eu vou te alertar, enquanto eu estiver aqui, eu vou te alertar. Então se liga agora no som, nós vamos ouvir o som, não posso pôr a imagem para não ter direito autoral. Mas preste atenção no que o repórter vai falar. Preste muita atenção. Traz um aplicativo por meio de QR Code que indica exatamente o que em relação ao coronavírus? Maria, é uma história bem assustadora, estilo Big Brother, que é o seguinte, na China, em algumas regiões, em algumas cidades, as pessoas só estão podendo circular, e isso é controle feito pela polícia, mostrando o telefone com o código QR. E aí é o seguinte, se o código estiver verde, você pode passar. Por isso é ir lá e vai fiscalizando. Se tiver amarelo, uma semana em casa. E por que estaria amarelo? E se tiver vermelho, duas semanas em casa. Olha isso. A questão. Esse aplicativo está atrelado a um aplicativo do Alibaba, que é o maior varejista, uma das maiores do mundo. É a nossa Amazon, que a gente conhece aqui no Ocidente, e na China tem uma varejista. Esse aplicativo está instalado no celular de 900 milhões de chineses, cidadãos. Então praticamente todo mundo na China tem esse aplicativo. E a pessoa, ela é obrigada a andar com isso. Ou seja, não tem transparência. São dados que o governo, em parceria com essa empresa, monitora o cidadão e diz se você deve ficar em casa ou não. E se você pode dar não. E deve avaliar com as pessoas com quem ele teve contato. Aí é que está. O que a gente estima? Como não tem transparência, que o governo está monitorando todos os passos. Exemplo, se o Chechel estiver contaminado, e eu por acaso estive do lado dele, e o meu celular entende que eu estou aqui a uma distância curta. É amarelo. É amarelo. Eu sou considerado suspeito. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por que as pessoas têm esse aplicativo antes do coronavírus? Elas tinham para fazer compras. É um mercado. O Alibaba é um dos maiores mercados, é o que a gente chama de marketplace. É igual a Amazon aqui, é igual outro site que compra e vende. Então, ela deveria ser feita para compras. Eles estão usando a base de dados dos usuários para fazer o monitoramento. Sem consentimento? Bom, é lá... Aí é que está. Não tem. Porque você não vai lá para o monitoramento nas crianças. Você só passa de determinadas barreiras mostrando. Ah, você não quer mostrar? Você não vai passar daqui. Meu Deus do céu. É meio que imposto. É totalmente imposto. Segura aí. Mas como é que sabe que você é cor amarela ou outra cor? Então, Trigueira, é isso que não tem informação. O governo não diz. Olha lá. Está lá. Está revelando que o aplicativo está tirando da verdade. Que você está se monitorando com quem você se encontra, onde você vai. Não teve, por onde você passou. Exemplo, Trigueira. Se você almoçou em um determinado restaurante e pagou a conta, por meio desse aplicativo você sabe que você pagou a conta. Está fechando. Se alguém teve contaminado naquele restaurante, você pode ser considerado amarelo. Mesmo que não seja no mesmo dia. É. Ele vai fazer algum cruzamento de dados. Não tem tranho. De novo, não tem transparência. O fato é que o governo não é por georreferenciamento. Pode ser. Eu estou estimando que é uma combinação de compras que você faz, ou seja, você deixa um rastro digital, porque tudo lá é feito com pagamento e-mail digital, com geolocalização. O teu telefone tem GPS. Então, ele sabe por onde você está andando, por onde você passou, de onde você veio, com quem você se encontrou. É uma vigilância digital. As imagens estão mostrando também um aparelhinho. Não tem nada a ver com o custo então do presidente da... Aí. Está vendo? A gente fala aqui, ó, de reset mundial, do fim da moeda de papel. Eles vão fazer o dinheiro só digital, meu amigo. Você vai ter acesso ao seu dinheiro só de forma digital. Não vai ter esse negócio de dinheiro vivo mais. Porque, assim como fizeram com os chineses aí, porque a ideia qual era? Ah, vem aqui, se cadastra no Alibaba pra você. Como se fosse um mercado livre da vida. Depois o governo se apoderou daquele aplicativo e começou a usar ele pra trazer um benefício. Vocês estão entendendo? Mas, na verdade, é um aplicativo que está sendo usado pra o quê? Pra controlar as pessoas. Se você tiver ok, você passa, você entra no mercado, você faz as suas compras, você tem uma vida normal. Se eles acharem que você não está ok porque você não tem aquilo que eles querem, você já está entendendo o que eu estou falando, aí, meu amigo, você não pode. E isso vai se fechar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Até chegar uma hora que vai ser obrigatório. Irmãos, olha, por favor, cara, ponha a tua vida no altar. Ponha a tua vida no altar. Não brinque com as coisas de Deus. Nós estamos vendo dia a dia as coisas acontecerem. Tem igreja por aí que se o cara lê Mateus 24, falar de sinais e princípios de dores, as pessoas não estão, ó, nem aí. Todo mundo acha, não, não é pra agora, não. Não, não é pra agora, não. As pessoas estão mais preocupadas em discutir se são pré-tribulacionistas, se são mídias, se são pós. Estão preocupadas em discutir coisas fúteis, quando, na verdade, estão se esquecendo do óleo nas suas lâmpadas. Meu Deus, se prepara, meu amigo. Se prepara, minha amiga. Porque o negócio vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. E não vai ter o que fazer. Não vai ter jeitinho brasileiro. Não vai ter o que fazer. Eu oro para que Deus tenha misericórdia de mim. Que todos os dias eu esteja ali na presença de Deus, o servindo, agradando a Deus com a minha vida. Que todos os dias eu esteja debaixo da graça de Deus. Eu oro para que isso seja assim também com a tua vida. Que Deus tenha misericórdia de você, meu. Não é tempo de brincar. Está chegando um tempo. Oh, meu Deus do céu. Eu não sei se você consegue sentir esse senso de urgência. Mas o negócio vai acontecer. E talvez aconteça muito mais rápido do que eu estou pensando. Eu não vou ser louco de colocar uma data aqui, não. Mas pode acontecer muito mais rápido do que a gente está pensando. Lembre-se de uma coisa. Lembre-se de uma coisa. As dores de parto sinalizam o nascimento de um bebê. A partir do momento que as dores de parto começam, nem que o médico queira, ele não consegue colocar a criança para dentro de volta. Não consegue. As dores de parto começam porque o bebê tem que nascer. E ele vai nascer. Então presta atenção. Porque em breve Jesus voltará. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.